E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da FX7 aqui no canal, mais um vídeo de Batalhas Dignas, a GVG que eu espero muito que vocês gostem. Na verdade eu tô enrolando, já são 11h22 da noite, porque eu queria testar o novo personagem, o Brig, só que acabou que provavelmente não dará pra usá-lo, porque eu olhei as defesas agora há pouco e realmente só sobrou Shabu. De verdade, onde provavelmente não tem como eu usá-lo, porque a guilda, por sinal, é a Parabelo 1, uma guilda realmente top, o que não faz nem sentido, né? Uma vez que aqui a gente tá em 214 na pré-season e pegou os caras aqui extremamente fortes, que é isso, em resumo. Bom, vamos lá, antes de eu começar aqui eu peço que por favor deixe a curtida que é muito importante, inscreva-se no canal, ative o sininho, vocês sabem que isso ajuda demais e simbora! Prontinho pessoal, primeira defesa, e é o seguinte, aqui em cima eu usarei o Caueric Mediador, usarei a Melona, sim, tem dois de trevas aqui, mas não tem problema, e levarei a Doris, né, pra segurar o máximo de porrada. Quase certo que se bobear os três estão de ferida, pode acontecer. Então a ideia é matar o mais rápido possível o time oponente, e eu estou levando o Caueric Mediador, por conta de que o Morty, ele ignora a Resistência, então ele aplicaria garantido a quebra de armadura. Sendo assim, eu não posso passar por essa quebra de armadura, tenho de matá-los o quanto antes, especialmente aqui a Candy e o Zio, tá? Embaixo, na real, eu fiquei meio assim, tipo, qual time usar, então no final das contas, usarei meio que o padrão de área Filis e também Destina. Realmente, eu fiquei com muita dúvida com relação ao time, porque normalmente, quando é esse time oponente, eu costumo usar justamente o Caueric Mediador. Só que no caso, eu realmente quero usá-lo aqui em cima, por conta do Mortélicos, né, mas é tentativa e erro. Embaixo, não tem tanta resistência o meu time, mas eu espero que dê certo, simbora. Dessa vez, eu acabei nem mostrando status, né, só expliquei realmente o que se passa na cabecinha. Ó, isso aí já era previsto, tanto que o meu, ele usa prova de bravura, tá? Aqui o importante é a Melona, realmente fazer o serviço dela. Ó, ferida que eu falei pra vocês. Como era meio óbvio, provavelmente essa Candy também estará de ferida, é quase certo. Ó, vamos lá. Aqui, eu preciso matar a Candy. Aqui ó, uma vez que eu mate, fica um pouco mais fácil. Não é que ficou fácil, porque tem um Mortélicos aqui, tá? Ó lá, tá vendo o que eu falei pra vocês? Então aqui... Víram? São de sacrifício ali pra... Dar aquela trollada. Então ó, tem isso daí. Ó, novamente skill. A ferida vem brava aqui. Aqui. Neste caso específico, eu posso operar um turno. Ó, que detalhe, ele também pode estar de somo sacrifício. Já que o contra-ataque é natural do personagem. Tá vendo? Ah, não, ele tá de legado, olha só. Reduz o cooldown das habilidades. Mas não é tanto assim. O que significa que então ele morreu, por causa do artefato. Pronto. Vamos para a próxima. Time bem chato esse, viu gente? Agora, esse aqui é mais perigoso ainda. Especialmente por conta da velocidade... Da... Da Adini, ela tá lenta. Por que eu falo isso? Uma vez que ela esteja lenta... Vocês entenderão o que eu tô falando. Eu posso só dar um ataque básico. Hum, peraí. Eu tô só pensando, pessoal. Não, já sei o que eu farei. Skill 3. É que eu não quero que a Arya tome tanto dano. Ó, é porque essa daí vira alvo. Vocês entenderão, com certeza. Não tem quebra de armadura? Facilita muito pro meu lado. Assim, facilita totalmente. Ó, como no caso não deu tanto dano. E tá todo mundo no Invencível, mais imunidade. Eu posso simplesmente fazer isso daqui. Ela não é provocada. E como ela não é provocada... Então, agora... É que a brincadeira começa, ó. Tá vendo? Então, é aquela hora que eu... Usei skill 3, foi por conta disso. O dono dela tá extremamente alto. Dessa sênia. Tá bem DPS. Pura e bruta mesmo. Bom, eu teria de fazer isso de qualquer forma. Bom, aqui de qualquer forma aconteceria. Ótimo. Aqui, só é perigoso... Porque eu preciso realmente dar cura. Agora, de forma constante. Uma vez que ela é o único alvo. Né, ó. Mais. Mas aí tem isso. Próximo turno, se eu não estou enganado, ela solta novamente a habilidade. É isso mesmo. Então, eu preciso fazer um esforço agora. Pra matá-la. Boa! Boa! A área é sempre maravilhosa contra esse tipo de time. Vocês sabem, eu gosto demais. Bom, vamos para o segundo ataque, então. Prontinho, pessoal. Próxima defesa. É o seguinte. Aqui em cima eu vou com o Yuha por conta da Winter. E aí, se ela perder bastante vida, eu faço esforço pra matar logo de cara aqui o Rylet, né? Eu levarei a Doris. Dessa vez eu coloquei o Bastiano da Esperança, que não é muito comum eu usar. Só que, né? A esperança é que eu não leve a provocação da Senna. E também a Melona pra dar o dano em área de modo geral. Já embaixo, eu vou com a Destina. Vou também com a Aroel. E a Candy. Eu acho que tem tudo pra matar esse time. Agora, se não der certo, né? É isso aí. Ok. Aqui eu dependo muito, muito da Doris usar a habilidade dela não levar uma provocação, no caso. Por isso que eu falei que eu coloquei o Bastiano. Opa. Ó, aqui deu bom. Winter já solta de novo a habilidade dela. É padrão, né? O bicho tá rasgando. Bom, essa penalidade que ela está não foi uma boa, mas ao mesmo tempo é o que tem pra hoje. Falei algo que eu não recomendo que vocês façam, tá? Puxar aqui a Melona. Vocês já entenderão por que eu fiz isso. Estão aqui? Ela não ativou a habilidade dela ainda. Agora que ela ativa. Com isso, não ativou o som de sacrifício. Tá vendo? Ó, e agora sim. Mesmo que ative o som de sacrifício, eu derrubo. Agora tá tranquilo. Ela já ativou a habilidade. Então agora... Pronto. Movimentos friamente calculados, mas morrendo de medo porque eu acho que não daria certo. E agora aqui é tão ruim quanto. Porque ele vai na minha destina. Beleza. Deu bastante dano. E aqui eu dependo muito, assim, mas muito da Candy trocar as habilidades dela própria. Ó, liberou. Meia noite. Os contra-ataques e tal da Candy são essenciais aqui. Ok. Ó, tá vendo? aqui ó, se ela procurar, se ela procurar, as habilidades é ótimo. mas é só preciso realmente que a Candy faça o serviço. Os contra-ataques e tal. Neste caso... Acredito que puxá-la é o melhor negócio. A Aroel segura mais uns hits aí. Viu? Aqui ó. Vamos usar aqui. E a ideia é matar... O Edward no próximo turno. Ok. Ah, deu bom, gente. Deu muito bom. Agora realmente deu bom. Porque o Ed, ele perdeu parte da vida. Com isso... Toma. Time da hora esse, né? Deu muito bom. Bom, segundo ataque deu certo. Vamos lá para o terceiro. Prontinho, pessoal. Terceiro e último ataque. E aqui em cima eu vou com o Krato. Justamente porque tem o Rimuru. Vou também com o Dark Corvus e a destina por garantia. Porque se por algum motivo, por exemplo, aqui meu Dark Corvus é perder muita vida, até porque tem a quebra de armadura, eu consigo de alguma forma trazê-lo de volta. Então, tento dar aí o suporte necessário. O Rimuru. A ideia, na verdade, é matar a Adine primeiro. Depois eu me preocupo com o restante, tá? Já embaixo eu vou com um time de três de fogo para tentar matar esse time aqui, de modo geral. Porque tem a Polis para ativar aqui e tirar justamente o anulador de habilidades. Tem a Bomberia para puxar mais um pouquinho para frente. Minha Bomberia eu buildei agora só para isso. Ela puxa 15% da prontidão. Então, ajuda o Benimaru a tentar passar aqui a 15. Agora, se não dar certo aí, eu já perdi logo no começo mesmo. E o Benimaru, ele não é tão rápido. Só que ele pula aqui 40% mais 15% da outra personagem. Então, dá para brincar, ok? Então, é isso. Simbora, sem enrolação. Espada cíclica na Adine. Então, aqui ó, ria no Cielo. Para variar, né? Nossa, ele é bem DPS. Mas assim, é muito DPS mesmo. Então, a ideia, como eu falei, é matar essa Adine primeiro. Depois eu me preocupo com os outros. O Kral está de santo se eu não esqueça de colocar. Então, aqui ó. Para vocês, a ideia é justamente matar essa daqui. Ele reseta o final da habilidade. E com isso, dá para brincar um pouquinho mais. Estão pensando aqui... Não, tudo bem. Calma, é. Eu sei que o meu Dark Corpse pode acabar morrendo nessa brincadeira. Mas a ideia é que ele não morra. Mas eu acho assim, o principal já foi. Era a Adine. Adine era o principal problema aqui. Não ativou o santo de sacrifício, facilita bastante também. E esses dois personagens, eles ignoram defesa quando soltam suas habilidades, né? Então... Aqui... Olha só. Na verdade, eu nem preciso de queima de almas. Vai só direto mesmo. E aí, o Rimuru eu mato por último. Eu tenho ainda o reviver. Tanto do artefato, quanto da personagem ali, né? Esse Rimuru não é de peça. Ok. Nem precisava ter usado. Vocês viram, tipo... Realmente era importante eu matar a Adine. Ele não tá batendo bastante, isso é certeza. Vai lá, análise. É isso aí. Não dá pra não eliminar a Adine. Ele vai mais rosa de um poder do desagradinho. Ele vai mais que define para o time. Pronto. Próximo turno eu já posso matá-lo. Garantido. Como eu falei pra vocês, olha. Ele tem um 20k de vida, basicamente. Então... e ele depende do dano fixo para matar e aqui se não finalizar agora o finalizou nem precisou eu ia falar o Dark Corp finaliza double tank agora é o que tava botando medo esse aqui botou muito medo mesmo no meu time aqui pessoal eu vou nascer não estranhe mas é porque eu preciso matar a senha primeira de verdade viu porque a outra ali ela morreria de qualquer forma e agora eu tenho duas queimas de almas com a bombéria ó vamos lá eu usarei uma aqui porque eu não sei se ela está de som de sacrifício ela está de som de sacrifício tá vendo aqui mais uma tá vendo então eu pensei com relação a isso antes de fazer o ataque como eu não sabia se estava com o santo existiria sim a possibilidade de eu perder por conta disso pronto viu mas eu precisava realmente ir na senha porque o Benimara tá com símbolo da união e garantiria realmente o acerto na 15 eu não teria tanto problema e é isso essa foi a GVG de hoje contra ajuda para Bellum que é bem difícil por sinal beleza então é isso vou ficando por aqui lembre-se por favor de deixar a curtida inscrever-se no canal e ativar o sininho pessoal até breve tchau tchau tchau